No vídeo de hoje sobre pragas, vou apresentar os pulgões. O pulgão é um inseto muito pequeno, também conhecido como o piolho das plantas. Eles são insetos do tipo sugadores e costumam viver em colônia. Eles geralmente são encontrados embaixo da folha das plantas. Esses insetos se alimentam da seiva das plantas. A seiva é aquele líquido verde que encontramos quando apertamos as folhas e os talos. Os pulgões costumam transmitir vírus para as plantas, assim fazendo elas adoecerem. Para encontrar esses insetos, não precisa ir muito longe. Basta você verificar a sua horta de hortaliças. É muito fácil encontrar os pulgões nas suas hortaliças. Você pode encontrar pulgões com as cores amarelo, marrom, verde e também preto. Bom, se com esse vídeo eu ajudei a aumentar o seu conhecimento sobre as pragas, deixe um like, faça um comentário e caso seja novo, se inscreva no canal. Eu sou o Miguel e até um próximo vídeo.